Hoje é 1º de julho de 2019, eu vim aqui fazer um experimento sobre a floração da jurema preta. Segundo alguns comentários que eu tenho ouvido na internet, alguns vídeos, essa planta se colocada uma certa quantidade de água em seu pé, ela flora com 2, 3 dias. Aí eu vim fazer esse experimento, aqui a minha região está no período da seca, onde não tem nenhuma florada, e como a jurema preta é um importante fornecedor de pólen, então é uma ideia muito boa se realmente funcionar. E aí a gente tem que aproveitar a jurema quando ela estiver com os botões das flores, assim, nesse estágio, porque se não ocorrer nenhuma umidade no pé dela, ela vai acabar secando. E aí, quando a gente molha, ela estoura essa florada. Aí eu vou aguardar, depois eu vou fazer o vídeo mostrando se realmente funcionou esse experimento. E aí E aí E aí E aí E aí